Olá pessoal, bom, primeiro quero agradecer aqueles que durante esse recesso parlamentar, um período de férias, participaram ativamente aqui na nossa página do Facebook, discutindo, opinando, apresentando fatos, enfim, a nossa página no Facebook continuou ativa mesmo no recesso parlamentar, aliás, na última semana nós alcançamos mais de 20 milhões de pessoas nessa nossa página do Facebook, por isso eu quero agradecer a todos vocês que têm sido os grandes colaboradores para que nós possamos alcançar cada vez mais um número cada vez maior de brasileiros que se ligam à atividade política no país, com interesse, porque é preciso melhorar esse Brasil, esse Brasil está muito mal. Veja, nesse final de semana nós publicamos aí um vídeo que foi encaminhado por um jornalista que está nos Estados Unidos há 25 anos, o Samuel Saraiva. Ele foi lá em frente ao Capitólio e gravou um vídeo falando do seu auto-exílio em razão das dificuldades da vida brasileira. E disse, somos 3 milhões de brasileiros que estamos hoje nesse auto-exílio, embora sejamos aficionados pelo Brasil, apaixonados pelo Brasil, nós somos obrigados a viver fortes tempos, especialmente em razão da segurança. Segurança no Brasil é uma lástima, nós estamos vivendo momentos de terríveis dificuldades no Brasil, as pessoas morrem no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro morreram 136 policiais no último ano, no trabalho, na atividade, 60 mil homicídios no país. É uma das justificativas de brasileiros que vão embora do país e ultimamente muitos comprando imóveis em Portugal para estabelecerem lá o seu novo endereço. Então, esta realidade precisa mudar. E nós estamos aqui hoje lamentando o que está ocorrendo no interior do Brasil. Vocês viram aí a chamada, o contraste, bilhões de reais para estradas mundo afora e os caminhões atolados nas estradas brasileiras. E alegam que o governo brasileiro não possui recursos suficientes para oferecer uma infraestrutura rodoviária adequada. E os caminhoneiros sofrendo. Eu mostrei aí, agora, há algumas horas, um vídeo. Aliás, dois vídeos, inclusive. Um lá do Mato Grosso, com um caminhoneiro protestando, pedindo o apoio das autoridades. E um outro vídeo, mais recente, que mostra 1.500, aproximadamente 1.500 caminhões parados. E segundo o caminhoneiro que faz o relato nesse vídeo, desde terça-feira, eles estão parados na estrada. E disse que não é verdade que estão tendo o apoio do Exército, com alimento, com água. Ele disse, olha, não é verdade. Estamos aqui abandonados. E a cena é deplorável. 1.500 caminhões numa estrada abandonada. Aliás, quando você vê os vídeos aí da Transamazônica, com os caminhões atolados na lama, você fica impressionado ao ver o governo brasileiro mandando recursos para o exterior. Agora, recentemente, não faz muito tempo, há muito pouco tempo, anunciou-se que o Banco do Brasil estava abrindo uma linha de crédito de 600 milhões de reais, veja bem, 600 milhões de reais para estradas em um dos países da África. E nós aqui vendo os brasileiros, especialmente os caminhoneiros, sofrendo as consequências desse descaso governamental. Famílias aguardando os chefes que não chegam. Eles lá nas estradas, abandonados, sem governo, sem governo, desgovernados, esperando por uma assistência emergencial, por comida, estão lá sem dinheiro, sem alimento, o dinheiro vai acabando. Portanto, é revoltante realmente. Não há como não se revoltar diante deste quadro deplorável, de um desgoverno miserável. O que fizeram com o Brasil? Aonde fomos parar? Fomos parar na lama. O Brasil não pode continuar assim. É evidente que não basta aqui a minha solidariedade, e muitos podem até perguntar, mas o que você está fazendo? É preciso separar as responsabilidades. É evidente que se eu pudesse ir lá pavimentar essa estrada, eu iria pavimentar, obviamente. Mas um senador não faz isso. É o executivo que faz isso. Eu, quando fui governador do Paraná, e por isso eu posso, com autoridade, falar a respeito das estradas brasileiras, quando eu fui governador do Paraná, nós realizamos o maior programa rodoviário da história do nosso Estado. 3.500 quilômetros de estradas pavimentadas, 2.500 quilômetros de estradas restauradas, estradas que já não existiam, o asfalto tinha derretido. Foi como se estivéssemos fazendo uma nova estrada. E muitos me perguntavam, por que você não inaugura, já que você fez uma nova estrada? Então, 3.000 mais 2.500, 5.500 quilômetros. 12.000 quilômetros de estradas rurais readequadas, com a elevação do nível delas, em razão da erosão provocada pela queda das águas, das chuvas. Estradas preparadas para o escoamento da produção, 11 mil metros quadrados de pontes, 1 bilhão e 100 milhões de dólares no programa rodoviário em quatro anos do nosso governo, sem superfaturamento, sem cobrar pedágio. Então, é evidente que eu tenho que repercutir aqui a indignação dos caminhoneiros do Brasil, certamente não só deles, dos brasileiros de bem, que não se conformam em ver esse país jogado na lama, como estão na lama os caminhões na Transamazônica ou nessa estrada 137, é isso? 137 ou 167? 153. Não importa o número, o que importa é que é uma estrada abandonada pelo governo. Enfim, é a estrada do infortúnio. É uma estrada da maldição. O país não pode suportar mais isso, não é? Essa indignação tem que dar lugar a paz, ao progresso, ao desenvolvimento. Essa revolta tem que dar lugar à competência, à eficiência, à honestidade. Esses governantes precisam ser descartados definitivamente. Enfim, esta é uma situação degradante. O transporte no Brasil está esmagado por medidas governamentais inusitadas. Sempre novas exigências, burocráticas inclusive, que atormentam os profissionais do volante. E sempre o aumento do preço do combustível. Não há sensibilidade. É evidente que aumentar o preço do óleo diesel, sem limite da forma como vem ocorrendo, é aumentar o preço dos produtos que são transportados por esses caminhões pelas estradas do Brasil. É a consequência. Não há como não transferir o custo. Reduz o ganho do profissional e, obviamente, prejudica o consumidor na outra ponta. Enfim, isso está acontecendo no Brasil. Através do BNDES, sobretudo, bilhões de dólares foram remetidos ao exterior. Alimentando a corrupção internacional, até porque as empresas laranjas foram instituídas para o desvio do dinheiro, que era levado por Odebrecht e outras grandes empreiteiras de obras públicas do nosso país para a construção dessas obras. Lembrando apenas o porto lá de Cuba, aquele aeroporto fantasma, rico e fantasma, sofisticado e fantasma, quase vazio, quase vazio, aquele aeroporto de Moçambique. Eu falei do porto de Mariel, em Cuba. Vocês se lembram que nós denunciamos, e não só denunciamos, mas fomos ao Supremo comandado de Segurança contra o empréstimo secreto, inusitado o empréstimo secreto. É a primeira vez na nossa história, o governo empresta dinheiro secretamente. Quem paga o imposto não pode saber. Isso é um segredo de Estado. Aí dizem, a legislação daquele país impede que se revele. Mas e a nossa legislação? Eles rasgam a nossa legislação. Respeitam lá e desrespeitam aqui. Respeitam ditadores, alguns sanguinários e corruptos, que esmagam os seus povos para se enriquecerem e sobreviverem politicamente. E o governo brasileiro alimentando essas ditaduras e garantindo a sobrevivência desses ditadores no poder. Enquanto isso, estão aí os nossos irmãos da estrada sofrendo as consequências, o Brasil sofrendo as consequências, os produtores rurais sofrendo as consequências. Perdem muito. O custo da produção, 30% é do transporte. Perde-se 13% do que se colhe nas estradas do Brasil. No transporte, não há vias para escoamento da produção que ofereçam possibilidade de eficiência do transporte. Portanto, esse não é um país de incompetentes? Não pode ser. Não é um país de fracassados? Não é. Os brasileiros não são fracassados. Não foram os brasileiros que fracassaram? Fracassaram os governantes. Eles, sim, foram incompetentes e foram desonestos. Não há recursos agora porque esgotaram os recursos jogando-os pela janela ou pelas portas da corrupção. Não há como um país resistir por tanto tempo com uma roubalheira desse porte, dessa dimensão, com um saque dessa natureza, com um assalto histórico e sem precedentes, como ocorreu no Brasil. E alguém, ou alguns, ou quem sabe muitos, desejando que a impunidade prevaleça no Brasil, não querem cadeia para os assaltantes? Aceitam até que os coadjuvantes possam ir para a prisão. Mas os artífices principais da organização criminosa, líderes da organização criminosa, idealizadores desse complexo e sofisticado esquema de corrupção, estes, eles não querem. Ao contrário, ao invés de cadeia, querem urnas para eles. Mas o Brasil está mudando. A justiça está mudando. E certamente a impunidade não derrotará a justiça no nosso país. Eu procurei nessa fala, de certa forma, repercutir um pouco o sentimento daqueles que estão sofrendo nas estradas. Vamos imaginar vários dias, várias noites, na cabine de um caminhão, atolado numa estrada, ameaçado pela insegurança, em regiões inóspitas, muitas vezes. Portanto, alguém tem que repercutir essa indignação. Essa é a forma que nós encontramos de repercutir. Por isso, nós estamos aqui, nos dirigindo agora às autoridades brasileiras. Ao Ministério dos Transportes, ao Ministro dos Transportes, é hora de socorrer essa gente que lá está. É evidente que não será possível recuperar o tempo perdido e realizar uma obra que não se fez durante anos. Mas é preciso socorrer aqueles que estão lá aguardando socorro nesse momento. E antes de terminar, antes de concluir, repito, procurei transmitir aqui a indignação daqueles que estão sofrendo. E quem representa a população tem que estar em primeiro lugar onde está o sofrimento. E hoje, o sofrimento que eu vi, nos vídeos que recebi, não foi apenas um, foram vários, o sofrimento que vi, está morando nessas estradas, são seres humanos abandonados pelo desgoverno que impera no Brasil. Mas eu vim de Israel, eu cheguei nesse final de semana, e fui participar de um seminário organizado por um instituto que nos permitiu ouvir versões diversas, ouvir a versão de Israel, ouvir a versão da Palestina, em razão desse conflito que resiste ao tempo, que não se esgota, não se encontra a solução de paz. E nós estivemos lá. Mas nessa passagem por lá, também pudemos conferir. Há uma medida provisória que chegou agora ao Congresso, em que o governo brasileiro está concedendo uma doação, me parece, R$ 792 mil, para a recuperação, restauração de uma igreja, que segundo eles me disseram lá, na Palestina, segundo eles me disseram, é uma igreja que está em restauração há mais de dois anos. E que segundo eles, essa restauração até já acabou. Já acabou. Estavam até tirando lá os andames. E agora o governo brasileiro está enviando R$ 792 mil. E lá também há muita corrupção. Não é só aqui. Há desvios. É preciso saber para onde está indo esse dinheiro. Não é para a restauração da igreja, porque ela já foi restaurada. Essa medida provisória vai chegar ao Senado. E nós vamos combatê-la. Nós vamos votar contra essa medida provisória. E o governo virá com a sua justificativa esfarrapada de sempre. Relações diplomáticas, apoio a nações desfavorecidas, enfim, em crise, como se nós não estivéssemos em crise. Como se nós não estivéssemos em crise. Bem, amigos, muito obrigado pela atenção. Atenção, nós estamos apenas começando aqui mais um ano de atividade no Senado Federal. Vamos ter votações importantes, espero. Lá na Câmara está o nosso projeto, aquele aprovado aqui no Senado, que acaba com o foro privilegiado. É outra vergonha nacional. Eu estive lá em Israel, fui lá no Supremo Tribunal Federal, e lá eu ouvi do presidente do Supremo Tribunal Federal. É claro, lá não há foro privilegiado. Lá, nós tivemos um ex-primeiro-ministro preso em primeira instância. Por quê? Pegou propina de 10 mil reais. 10 mil reais apenas, a propina. Ele foi preso. Ele foi condenado em primeira instância. E foi preso. Um ex-presidente, acusado de assédio sexual, condenado em primeira instância e preso. Nada de Suprema Corte. Portanto, vamos acabar com essa excrescência, com essa vergonha. Isso é um retrocesso. preservar essa incrível afronta à Constituição do país, que diz lá no artigo 5º, que somos todos iguais perante a lei. Como somos todos iguais perante a lei? E eu pergunto, porque eu sou senador, eu tenho que ter esse privilégio de ter que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal em eventual ilícito praticado, sabendo-se que geralmente há prescrição, quase sempre há prescrição. As ações prescrevem, não são julgadas. Há quanto tempo nós estamos verificando a Operação Lava Jato trabalhar? O que está fazendo a Operação Lava Jato? Está colocando na cadeia, lá em Curitiba, no Rio de Janeiro, aqueles que não têm mandato. Mas e os que têm mandato? Ah, estes, nem aquelas medidas cautelares, pode atingi-los. Aí o Supremo, e até depois o Senado avaliza, não é? Enfim, por que essa distinção? Por que haveremos de ser melhores do que os outros? O senhor Paulo Maluf foi preso porque chegou ao Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin tirou da gaveta um processo que estava lá há anos e iria prescrever em meses. Não fosse essa ação de Edson Fachin, o senhor Paulo Maluf não estaria na penitenciária da Papuda. E os outros que foram presos, Sérgio Cabral, Garotinho, Rosinha, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, foram presos. E outros que estão aí no governo como ministros, o Geddel está preso. E por que outros ministros não estão presos? Porque são ministros, porque tem o foro privilegiado. O Geddel perdeu esse privilégio quando deixou de ser ministro. Essa é a questão. é por isso que está demorando para votar. Eu estou aqui fazendo esse apelo para que você exija da Câmara dos Deputados agilidade agora para que o projeto seja votado rapidamente. Se for colocado em votação será aprovado, porque ninguém é doido de votar contra, ninguém é louco, maluco, maluco de pedra de votar contra um projeto que tem o apoio popular imenso. Porque quem votar contra vai ficar carimbado como traidor da justiça, traidor do povo brasileiro. Então a questão é fazer com que o projeto seja votado urgentemente. Está lá desde junho. Nós aprovamos aqui no Senado em maio. Nós já estamos em fevereiro. Não vamos deixar completar um ano. Já ganharam tempo demais os malandros, aqueles que querem a proteção do foro privilegiado já ganharam tempo demais. Olha, se nós acabarmos com o foro privilegiado, pode ter certeza, vamos reduzir o número de candidatos, que alguns são candidatos para adquirir o foro privilegiado. Os que estão envolvidos, os que estão sendo investigados, os que sentem a polícia nos seus calcanhares, esses disputam a eleição obrigatoriamente na esperança de garantirem o foro privilegiado. Então, muitos deles sequer disputarão a eleição se nós acabarmos definitivamente com o foro privilegiado. Enfim, eu não poderia deixar nessa primeira live aqui de Brasília, nesse primeiro momento de falar ao vivo com vocês aqui de Brasília, do Senado Federal, do meu gabinete, de abordar também essa questão do foro privilegiado. Eu sei que muitos disseram que eu falo muito de foro privilegiado que não é músico de uma nota só, não, mas é que é importante mesmo. Será um salto civilizatório. Olha, eu digo a vocês que valeria o mandato. A aprovação desse projeto que acaba com o foro privilegiado por si só valeria o mandato. Então, nós esperamos contar com a sua presença atuante, firme, pressionando a Câmara dos Deputados, mandando recados aos deputados, especialmente à presidência da Câmara dos Deputados, para que esse projeto possa realmente ser votado em regime de urgência. Muito obrigado a todos e um grande abraço. e um grande abraço.